É o seguinte galera, eu gravei essa gameplay no calor do momento enquanto eu tava jogando Dead Cells e morrendo pra caramba Então eu ia enfrentar a Guardiã do Tempo e eu resolvi gravar isso porque eu tava muito puto e eu tava sentindo que dessa vez eu ia passar Eu sei que faz muito tempo que eu não gravo vídeo, pretendo no final do ano ainda gravar alguma coisa Mas por enquanto, fiquem aí com a gameplayzinha do Dead Cells, a gente se fala de novo quando a minha vida acadêmica se resolver E falou, bora pro vídeo Neste momento estou prestes a enfrentar a filha da puta da Guardiã da Torre do Relógio Eu tô com o coração pra me salvar uma vez, então eu tenho que tomar muito cuidado E tô com o amuleto dourado 7 Tá com umas habilidades bem bosta pro momento Vamos lá Ah, sua vaca Que se apresente a digníssima filha da puta, vai É o seguinte galera Opa, ai filha da puta Ela doeu piranha Eu vou atras de tu, igual chiclete lazarenta Eu vou atras de tu, igual chiclete lazarenta Ah, ah, ah Fala da puta Aí, chegou de novo Caralho Eu tô com tanto ponto de vida Ah, é? Ah, é? Ah, é? Vamos terminar isso logo? É sua puta Vá, cara Vá, cara Demônio Ui, 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 ui Pior que é Ai, caralho Ficando mais comum a porra da espada, mano Merda Tem que ter muita paciência E essa espada Caralho Acabou minha cura, caralho Morre, demônio Filha da puta Ah, não acredito Porra Cacete Não acredito Uma porra dessa Ainda peguei a granada de gelo Mais ainda Nossa Puta que pariu Delícia Nossa Nossa, velho Porra Eu vou ter que botar essa merda no canal ainda depois Ah, 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 ah Ah, eu vou até só Vou até mostrar o meu progresso aqui Que eu vou botar, ó Vai tudo pra esse negócio aqui Ó, 25% Caralho 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 Obrigado.